Dizem pra galera, tão fazendo assim porque tão mostrando exatamente o que tem no jogo É galera, vamos mostrar aqui hoje, nesse vídeo, o novo jato RO86 Vamos pro vídeo Isso aí E ainda temos uma série que começou hoje no canal né, começou hoje a série já hoje Qual? GTA? GTA? Eu não sei Na consulta, saiu uma da série que eu vi a programada ainda mais cedo, hoje de manhã E agora saiu também o vídeo do Fifa Fez vídeo programado pra vocês aí E vai sair outra coisinha, mas ainda hoje também Vamos lá, vamos fazer um calendário Se três gots o vídeo, supor, gira, não precisa ver e já Arendade de quatro gotas, o vídeo no canal Primeiro você não vai sair da minha Deixa eu sair da minha Você não vai sair da minha Sim Tá bom os horários Tá bom os horários Sim Tá bom os horários Sim Sim Eu comprei dois helicópteros de bairro Eu comprei três jatos desse aqui Tá Peraí Peraí Só vou gravar mais um aqui Peraí mais um Peraí Beleza galera, sou eu, Xperia novamente Hoje vou mostrar pra vocês agora Esse jato novo que saiu com a DLC RO86 Eu já comprei ele 4.350.000 E ele tá aqui pessoal, vamos ver se tem como modificá-lo Lindagem 100% Contra-medidas Fumaça Fumaça Ah, é fumaça só pra Fumaça 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 Nível 4 Bombas Capacidade Tá Controle de corrida Estampa Olha, tem como colocar estampa hein galera Ah, essa aqui é a mais legal Essa aqui é a mais legal É uma decisão importante Vamos 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 sair com a nossa aeronave aí galera Pra gente poder ver Lisão em primeira pessoa Lisão em primeira pessoa O RO86 não aparece nos mapas quando tá sendo pilotado em altitudes elevadas Então vamos subir aqui Setinha pra direita Pressione B para alternar a câmera de bombardeio Ah, essa é a câmera de bombardeio A para soltar uma bomba Segure A para iniciar um bombardeio Direita para fechar as portas de compartimento de bombas Beleza Tá Deixa eu na câmera mais distante Deixa eu ver se eu encontro algum player aqui na sessão Só pra gente poder testar né galera E tem um Vou fazer a volta Porque eu não consegui matar ele Não, é muito difícil pra eu matar com essas bombas Esse aqui eu acho que vai ser mais fácil Pra Aqui tem uns players ali ó Vamos fazer a volta aqui galera de novo É um jato que ele só é bonito mesmo Porque pra matar player esse aqui não vai funcionar não Naquele vídeo do helicóptero Que eu mostrei pra vocês aí É melhor Capacidade de 50 bombas Eu não matei nenhum player aqui agora É É Que eu não sei se eu estar bombas colocando nesse ângulo Que eu estou arrasando de novo aqui E vou ver se a gente consegue matar pelo menos o que eles Que a seronave aqui Olha lá, você tenta soltar Tenta fazer O negócio desse jato aqui Ele não tem missão teleguiado Mas fazer o que? Vamos ver Às vezes tem alguma missão que a gente vai ter que usar Esse jato, não sei Fugir da polícia no jato Galera, não tem nada demais assim não Opa Ah, mas não foi eu que matei Foi o cara ali que matou o cara Outro player Teve um ali que já ativou o modo passivo O que é isso? O que é isso? O que é isso? É galera, não tem nada demais desse jato não pessoal Esqueça de deixar o seu like maroto, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo